Música Nos últimos momentos temos assistido várias famílias chegando em Pemba numa situação muito, muito traumática e difícil porque essas pessoas de alguma forma são separadas dos seus familiares separadas, crianças separadas dos seus pais, entre outras formas e nós estamos a tentar trabalhar isso junto com as organizações humanitárias e o governo nacional, no sentido de encontrarmos algumas saídas ou soluções para esta situação Música O meu coração está me fazendo não ir a qualquer sitio por causa de eu esperar o meu marido quando chegar o meu marido é que vai saber onde vamos e daí ficamos aqui com muitas pessoas e arranjamos um grupo para trabalhar, grupo de higiene, grupo de comunicação e outro grupo de saúde e assim trouxe água de lavários para não evitar doenças com as crianças Música 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 Música